Oi gente, para você que chegou agora nesse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. E hoje o assunto que eu quero falar com você é sobre a criança interior em tempos de crise, em tempos de desafios, como é o que a gente está vivendo agora. Eu tenho recebido contatos de pessoas que acabaram finalizando recentemente comigo processos terapêuticos, outras pessoas que estão em processo, sozinhas mesmo, buscando se ajudar, e que envolve a questão da criança interior. E é normal que, muitas vezes, nesse momento turbulento que a gente está vivendo, as pessoas acabam ficando mais suscetíveis, vulneráveis e se descuidem de si mesmas. Se descuidem de ficar no processo terapêutico, de cumprir essa mudança de mentalidade, de olhar que precisa para a sua própria vida, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a compreensão que é preciso ter para seguir na força da vida. Então essas pessoas acabaram se descuidando de si mesmas. E o que acontece quando, por exemplo, a criança interior ferida ainda não estava completamente evoluída, ainda não estava completamente curada e acolhida? É nesse ponto que a gente acaba dando dois passinhos para frente e regride no processo. Porque a criança interior, quando ela está curada ou mais equilibrada, acolhida, ela é a nossa maior fonte de apoio. Recentemente, inclusive, eu escrevi lá no meu perfil no Instagram, um post onde eu falo sobre isso. A criança interior, quando está acolhida, quando já está em processo terapêutico de equilíbrio, quando já está se sentindo amparada, ela é a nossa maior fonte de apoio sim. Mas quando a gente negligencia com ela, quando a gente não leva a sério ou interrompe um processo, acaba se descuidando de um processo de mudança de comportamento, de pensamento, um processo terapêutico que está em andamento, ela acaba sendo uma armadilha na vida da gente. Ela pode ser também uma fonte sugadora de energia, sugadora a ponto de nos deixar mais vulneráveis ainda e carentes, né? E a gente, de repente, se encontra no momento que a gente não está entendendo. Porque a nível consciente, nós já sabemos o que é preciso fazer, nós já estamos em processo de evolução, mas quando nós bloqueamos, nós paramos, estagnamos nesse processo, as dores da criança que estavam lá guardadinhas em processo de cura, vêm com tudo. Vêm com tudo, e daí os conflitos começam a aumentar. Então a mensagem que eu quero deixar para você é, não é o momento de você parar o seu processo de evolução e de cura da sua criança interior. Assim como ela pode ser a sua maior fonte de apoio, ela também pode colocar você numa armadilha, deixando você ainda mais suscetível, mais vulnerável, e os conflitos começam a aumentar. E a gente não quer isso nesse momento. Nós precisamos colaborar, contribuir para o nosso sistema imunológico. E quando aumenta os níveis de estresse, quando aumenta os níveis de ansiedade, quando nós começamos a até mesmo ir para o lado da depressão, né? A imunidade, o nosso sistema imunológico, ele baixa também. Nós precisamos de recursos para colaborar, para contribuir que a nossa imunidade, que a nossa clareza, que o nosso equilíbrio se mantenha, gente. Isso é muito sério que eu estou falando. Então se coloque disponível para seguir promovendo a mudança que você merece, que você deseja fazer para a sua vida. Olhe para aquilo que não tem funcionado até agora. Olhe para os seus desafios. Olhe para a quantidade de padrões, de repetições de sofrimento. Porque nós entramos num ciclo. A criança interior, ela colabora para isso. Para que a gente acabe ficando num ciclo vicioso de sofrimento. Porque nós precisamos validar o nosso não merecimento quando nós não estamos despertos, nós não estamos curadas. Porque infelizmente o processo do ciclo vicioso de sofrimento, ele fica buscando validar através do não merecimento que você precisa continuar com aquele sofrimento. Que você precisa continuar com aquele ciclo repetitivo de padrões que não levam você a lugar nenhum. E que você já sabe qual é o caminho que vai encontrar lá para frente. Deu para entender? Então a criança interior, ela colabora para isso. Quando não está curada, quando ela está ferida lá dentro. Então o que a gente precisa é acolher, como nós acolhemos um filho querido, amparar e fazer com que ela seja a nossa fonte propulsora e não esgotadora e não sugadora de energia que coloque a gente para baixo, né? Algumas pessoas que começaram a acompanhar meu trabalho recentemente, pode ser que não esteja ainda bem claro o que significa a criança interior ferida, né? Então eu vou falar rapidamente aqui para tirar algumas dúvidas que possam surgir. A criança interior, ela é uma parte nossa que fica armazenada na nossa memória das experiências que nós vivemos na infância até ali por volta dos 10 anos de idade. E essas experiências incluem tudo o que a gente viveu no nosso sistema familiar. O alimento emocional de uma criança que ela precisa receber dos seus familiares, dos seus pais para crescer um adulto independente emocionalmente, saudável emocionalmente, é o apoio, o carinho, o afeto, a proteção, a segurança, os elogios. Só que a gente sabe que isso na grande e esmagadora maioria não é assim que funciona. Somente agora, nos últimos tempos, nessas últimas gerações, é que nós conseguimos despertar para isso. Nós, os buscadores, que conseguimos enxergar que no nosso sistema familiar já vem gerações e gerações com repetições de sofrimentos, de padrões que não levam a lugar nenhum e, de repente, chegou na gente. E nos percebemos repetindo padrões. E, de repente, vem uma luz, vem uma chavezinha que gira lá dentro. Cada um tem uma forma de enxergar isso. E é nesse momento, nesse despertar de consciência, nessa busca, que a gente busca esse crescimento, que a gente vai atrás de ajuda para sair desses padrões e para não deixar com que nossos filhos, as gerações que vão seguir adiante, também sejam afetadas por tudo isso, né, gente? Então, acho que aqui eu consegui dar uma explicaçãozinha mais rápida do que é a criança interior para quem está chegando agora e, de repente, ficou com essa dúvida, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é Eu vejo você. Eu vejo a sua dor. Eu vejo o seu sofrimento. Eu vejo, inclusive, o quanto você tem uma resistência em sair do sofrimento e se abrir para uma vida com mais libertação, com mais equilíbrio, com mais saúde emocional. Eu vejo você que está sentindo insegurança nesse momento. Eu vejo você que está sentindo angústias, medos, frustrações, preocupações. Mas eu vejo você também um ser humano lindo, maravilhoso, que merece continuar e seguir no caminho da luz. Que merece acessar toda a luz e o potencial que você tem dentro de si disponível para o mundo e que, por algum motivo, você acabou se fechando se contraindo, se reprimindo, não enxergando a sua luz. E que, de repente, você acabou entrando nesse ciclo de sofrimento vicioso, onde você fica buscando compensações com mais sofrimentos. Eu vejo você. Eu sinto você. E eu me coloco disponível para ser uma contribuição positiva. não pare o seu processo. Não deixe a sua criança interior de lado nesse momento. Essa não é a hora. Esse não é o momento. Você precisa de bastante recursos. Você precisa de apoio. Busque na sua criança essa luz. A sua criança conectada com você tem um poder incrível, enorme, imenso, que vai ser uma contribuição positiva na sua vida. e conte comigo para essa ajuda, para esse resgate da sua criança interior. Ou seja, qual for a dificuldade que você estiver enfrentando e que precisar de apoio, que precisar de um olhar de fora para seguir no caminho da luz. Ok? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.